A poesia se impõe, mas como é que você abraça ou negocia com essas imposições? Olha, a rigor você tem que ter uma linha formal, quer dizer, uma tendência formal breve. Os meus três últimos livros foram em forma fixa, eu gosto muito de forma fixa. Forma fixa, a rigor é isso que entrou na língua portuguesa, vindo da Itália, a partir de Sade Miranda, chegou a apoiar com Camões. É um exemplo de grande prestígio e também muito difamado por estupidez, que é o soneto, por exemplo, que é uma forma que surge ainda na Idade Média, mas com Dante Petrarca aquilo chega, digamos, com Petrarca chega um apogeu e uma predominância que vai tomar toda a literatura europeia. E nós temos que lembrar que todos os três mil anos de poesia que nós temos no Ocidente, quer dizer, e não só no Ocidente, nós vamos ficar entre nós para não complicar, mas de Homero até a atualidade, até o século XVIII, em certos momentos do romantismo, que já aparece o verso livre do romantismo, no romantismo alemão, claramente, há poemas em verso livre, há hinos e ódios em verso livre, a poesia sempre foi mitificada. Até a Idade Média não se lembra a rima, não existe rima na poesia clássica, a poesia da Grécia e de Roma nunca se remolha, é uma coisa que aparece na Idade Média e que se impõe, na Idade Média vai tomando tudo e se impõe fortemente e desaparece também em certo momento, quer dizer, o verso branco sempre continuou, você pega os nossos, vamos ver no nosso romantismo, boa parte da obra de Gonçalves Dias é em verso branco, verso não remado. O Facundo de Varela, que é um cometa magistral, na minha opinião, tem os decacilhos brancos mais sonores, sem rima, da poesia brasileira, talvez da língua portuguesa, mas quando você chega, logo depois de Álva de Azerredo, sobretudo em Casimiro, sobretudo em Castroves, o verso sem rima quase desaparece, ele só vai reaparecer, mas aí também sem métrica, no modernismo. Aí é um verso livre mesmo, houve um período que você tem o verso purimétrico, quer dizer, com vários métricos, mas rimado, que é uma forma que não deu grandes resultados, mas foi usado muito nesse período, mais ou menos de influência do simbolismo, inclusive vindo da Europa, com certa força. Mas não teve uma grande floração. Então, a rigor, eu estou antenado em certo momento com uma forma tal. Então, os meus três últimos livros foram de forma asfícita, quer dizer, são metrificados e rimados, quer dizer, que ali, óbvio que o pé, a estrofe, o número de versos, o esquema rímico, vai sair na hora, não penso nisso. Isso se impõe também, isso vem com o tema e se impõe no momento em que ele vai se desenvolver. A rigor, o poema começa com o primeiro verso, é um ou dois que vem na sua cabeça e já está tudo lá. Ele começa, na verdade, com uma espécie de varro. Você sente que há uma coisa que você quer expressar e que tem que ser preenchido. Você pensa numa estátua de bronze. O estátua de bronze é uma forma oca da cera perdida, você derrete aquilo, fica de louco. Dentro desta forma, você é derramado, o bronze derretido, depois aquilo tudo é quebrado, polido e lá está a estátua. A primeira coisa que aparece do poema é a ausência do poema. O poema, você sente que ele deve existir, mas ele não existe. Eu acho que toda arte autêntica precisa existir. Ela tem uma necessidade de existir. Quanto maior, isso é mais evidente. Quando você vê certos quadros, ouve certas músicas, ou lê certos poemas, aquilo tinha que existir. É uma afirmação absurda, parece absurda, mas você não imagina. Eu não consigo imaginar um mundo sem a Catedral de Notre-Dame, sem a Líbia de Delpho, sem a Nona Sifuride de Beethoven. Quer dizer, que são necessidades. Estou pegando pesado. Estou citando, por exemplo, o Parthenon, etc. Então, a minha impressão da poesia, ele começa com uma sensação de um vácuo a ser preenchido. Há uma vontade de dizer algo, você ainda não sabe o que é. Mas, no meu caso, pelo menos, eu não posso falar por ninguém, cada fase minha, eu estou ligado a uma forma tal. Isso eu já usei muitas. Já escrevi um livro, outro dos meus prediletos, que é o nome, já disse tudo. É um livro de 84, poemas gregos. São poemas neoclássicos, eles são escritos rigorosamente em forma, no que seria a adaptação para a nossa métrica silábica de formas grecolatinas, parecido, digamos, com o Fernando Pessoa Ricardo Reis, ou com o poeta nacional da Colômbia, que ninguém conhece, o Franz Tamaio, ou com alguns poemas de José Carducci, grande poeta italiano, ganhador do prêmio Nobel, etc., etc. E, no Brasil, já tivemos outros casos, alguns casos também, que também ninguém conhece. Mas eu estou ligado, em certo momento, sei lá por quê, a uma tendência formal, e quando a coisa vem, ela segue nessa tendência. Agora, o detalhe do poema, isso aparece na hora.